A FAMOSA BANHEIRA DE NUTELLA! A FAMOSA BANHEIRA DE NUTELLA! Gente, eu não acredito o digito O digito Banheira de brigadeiro não Porque eu já fiz um brigadeiro gigante Banheira de salgadinho chips não Porque eu já fiz um brigadeiro brigante Banheira de salgadinho xixi não A FAMOSA BANHEIRA DE MOSS 2000 A.Spspspspspspsps', eu acentei a nutella FALAQUA! Eu sou uma foca aqui, ó!